Muito bem, isso mesmo, Albenes e Renê, já estamos aqui no fórum, né, pra conversar com o Fernando Tavares, que é chefe da 16ª Zona Eleitoral, chefe do cartório da 16ª Zona Eleitoral, pra gente trazer detalhes acerca, né, dessas etapas, todo esse processo eleitoral que a gente tá vivendo aqui e que a gente imagina até, assim, eu já ia falar, que se encerra no dia 6, mas também tem outros processos que a Justiça Eleitoral precisa cumprir e a gente vai saber justamente esses detalhes aqui com o Fernando, né. Fernando, muito bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Santa Cruz FM. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, né, que agora a Rádio Santa Cruz é no FM, né, dos ouvintes do Primeira Hora. Realmente, como você falou, né, a gente acha que o processo da eleição é apenas, agora em outubro, né, a gente já começa esse processo muito antes, né, a Justiça Eleitoral vem se preparando desde daquele momento do encerramento do cadastro eleitoral, que era aquele momento que o eleitor teria que vir aqui no cartório pra regularizar alguma situação ou fazer alguma alteração no seu cadastro eleitoral, né. E até esse momento vem com as preparações, vai vir a etapa de treinamento de mesares, enfim. E posterior às eleições tem todo um trabalho de análise das prestações de conta desses candidatos, né, que estão concorrendo agora ao pleito. Muito bem, vamos iniciar essa entrevista falando dos registros e candidaturas, né, já todas, já com os resultados aí expostos, né, divulgados, todos os registros aí, tudo ok pra esses registros serem inseridos nas urnas, né. Isso, aquela parte inicial que seria de a submissão desses registros pra análise da Justiça Eleitoral, todos eles já foram analisados e alguns foram deferidos, outros indeferidos, né, alguns estão com recurso, né, que vai ser apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E, assim, ainda há aquele aguardo daquelas pessoas que, ah, eu vou desistir? Não, eu acho que eu não vou concorrer mais. Então, essa pessoa pode desistir, esse candidato pode desistir e o partido poderá indicar um substituto. E, assim, só que é uma janela bem curta, mas em síntese, a gente já tem esse julgamento, esses registros todos prontos já pra... A etapa seguinte que seria a inserção desses candidatos na urna. E quando acontece essa inserção? A gente tem aqui uma semana que a gente tá programando pra que isso ocorra, que vai ser entre da semana de 23 a 27 agora de setembro. E aí, as urnas já chegaram, são essas aqui, inclusive tem mais aqui do outro lado, aqui as urnas eletrônicas, né, depois que elas chegam aqui, a Justiça Eleitoral recebe essas urnas, existe algum treinamento específico? Isso, na verdade, essas urnas, elas chegam, são urnas novas, né, vocês podem ver que são urnas 2020, e são aquelas urnas mais modernas, né, E essas urnas não, elas já estão vazias, então elas estão aguardando apenas essa essa consolidação do sistema de candidaturas, né, que é essa etapa anterior que a gente comentou, dos registros de candidaturas, então, estando todos aptos, nessa semana específica, né, de 23 a 27, é que estaremos inserindo nas urnas todos esses candidatos, né, a quantidade de mesários, cada sessão eleitoral, as urnas são preparadas de acordo com as sessões, então, cada urna, de cada sessão, tem aqueles eleitores específicos daquela sessão, e, de forma geral, tem todos os candidatos que vão concorrer a esse pleito. Certo, pra o dia da eleição, a gente tá sabendo de uma modificação no local de votação, lá na comunidade de Bom Sucesso, né, do ginásio, passa a ser na escola João de Oliveira Confessor? Isso, essa é a única mudança que nós teremos esse ano, pras eleições, né, os demais locais de votação estão, serão os mesmos, certo? E, lá no ginásio do Bom Sucesso, né, a gente fez essa alteração, porque a escola João de Oliveira Confessor é uma escola que tem uma estrutura muito boa, mas é melhor pra se acomodar o próprio mesário, que as salas possuem ar-condicionado, né, e a escola é uma escola muito ampla, os eleitores não vão precisar ficar no sol, em filas, né, enfim, é um local que tem uma estrutura melhor, né. Fernando, isso vai facilitar também a chegada dos dados, as informações, né, após o término da votação, até aqui, o cartório eleitoral, isso vai dar uma celeridade melhor ao pleito? Sim, sim. Na verdade, nós, em todos os municípios que compõem a nossa, a 16ª Zona Eleitoral, que é Japi, Santa Cruz e São Bento, nós teremos sete pontos de transmissão descentralizada. O que é isso? São pontos que o resultado da eleição é transmitido daquele mesmo local. Por exemplo, lá no Bom Sucesso, essa escola do João de Oliveira Confessor, por ter acesso à internet, e os técnicos do tribunal vão lá, e a gente leva notebooks do próprio tribunal para fazer essa transmissão do mesmo local. Então, a gente, aquela espera que nós tínhamos aqui de 40, 1 hora, 40 minutos, 1 hora, para fazer a transmissão daquele local, já não vai ter mais, que é o caso do Bom Sucesso. Certo. Fernando, vamos falar sobre o transporte, né, gratuito de eleitores nesse período. É bom sempre lembrar que esse transporte é feito de forma institucional, tem toda uma legalização junto ao cartório eleitoral. Como é que é feito isso? Esse cadastramento, vamos dizer assim, já começou? Isso. A gente sabe que no período do... no dia da eleição, existe um transporte gratuito de eleitores. Não é aquele transporte que... Ah, eu estou aqui na minha casa, aqui no centro da cidade, e queria ir lá para o IFRN. Não é esse transporte. É o transporte específico do eleitor que reside na zona rural e que vota na zona urbana. Então, é um transporte regular, credenciado e todo cadastrado aqui pela Justiça Eleitoral. Eventualmente, claro, que esses veículos que conduzirão esses eleitores são veículos do município. Então, a Justiça Eleitoral requisita esses veículos, as prefeituras municipais montam uma comissão interpartidária. Então, todos os partidos envolvidos nessa eleição vão compor essa comissão e essa comissão elabora uma rota que vai distribuir de forma que alcance toda a comunidade rural e traga até a zona urbana. Não é uma coisa... um transporte particular. É um transporte... feito, credenciado, apenas para esse fim e com transportes do município. São ônibus, são vans, mas todos do município. Esse transporte existe também dentro da zona rural, do local de votação. Como tem dois locais de votação, pode acontecer também, de forma regular, de tal comunidade para a comunidade... Por exemplo, Angicos também tem local de votação e o Bom Sucesso. Isso. Algumas comunidades rurais, a gente sabe que é muito grande. Então, ou seja, aquele local de votação está dentro de uma localidade específica daquela comunidade rural e, às vezes, fica difícil do eleitor se deslocar daquela comunidade rural para a própria comunidade rural. Então, é disponibilizado, dentro dessas rotas, uma rota específica local, interna, que é o caso de Bom Sucesso e também de Angicos. Muito bem. Vamos falar sobre os mesários agora, que estão tendo treinamento, o que você pode repassar de informações. Vai ter alguma mudança, alguma informação importante que o cartório eleitoral quer repassar para o mesário, enfim, para esse pessoal que vai trabalhar, de forma geral, na condução das eleições aqui em Santa Cruz e nos demais municípios? Sim, sim. A gente tem uma mudança específica para os mesários que o Tribunal tem atendido um dos programas, que é o controle ambiental sobre o que se descarta no Tribunal. Então, aquelas garrafas de água que eram disponibilizadas por mesários, o Tribunal, acho que o Tribunal nosso aqui era um dos últimos que ainda disponibilizava água. Então, a gente recomenda agora que os mesários levem sua garrafinha de água, certo? As escolas, normalmente, já têm uma disponibilização de água, que são bebedouros que são utilizados pelos alunos, né? Então, o mesário vai levar sua garrafinha e vai, quando acabar a sua água, vai poder encher lá nesse reservatório da escola, né? Mas não esquecer disso aí para não ficar... A gente sabe que o mesário chega lá às sete da manhã, né? Vai sair certamente para almoçar, mas é uma longa duração o processo de eleição. Então, é importante que ele leve a sua água, certo? E, quanto a outra recomendação, seria que o mesário realizasse o treinamento que este ano, na verdade, desde a pandemia, a gente tem adotado um sistema de treinamento virtual, online. Então, no próprio aplicativo mesário, o mesário já é estabilitado para fazer esse treinamento. Exceto algumas funções que nós chamamos de funções especiais, que são os coordenadores de acessibilidade, que são os supervisores do local de votação. Então, essas pessoas terão treinamento específico aqui que ocorrerá agora, dia 17, aqui nesse Salão do Júri do Fórum. Muito bem. Fernando, só mais uma questão. Sobre o maior colégio eleitoral de Santa Cruz, continua sendo o IFRN, o maior número de votantes? Sim, hoje nós, no IFRN, temos... Acho que, se eu não... Salvo engano, temos 30 sessões lá no IFRN. Então, se a gente for jogar aqui dentro de uma proporção, ele é praticamente 40% de todas as exceções que nós temos aqui no município de Santa Cruz está alocada lá no IFRN. Muito bem. Qualquer uma outra informação que o Fernando queira repassar aqui para o nosso ouvinte, para o eleitor, que não foi perguntado aqui, fique à vontade, Fernando. Só agradecer aqui a você a disponibilidade de sempre, da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, de estar aqui sempre nos atendendo aqui em relação às eleições, às informações das eleições municipais. Uma última informação que eu acho que é importante para o eleitor é não esqueça de levar seu documento com foto. A gente sabe que acho que aquele é um momento que, para alguns eleitores, é uma festa. A gente sabe que esse momento é a democracia. Esse momento é o que representa de fato a democracia. Então, é uma festa para as pessoas e acabam se empolgando e chegam lá e enfrentam uma fila e quando chega para entrar está sem o documento. Então, é importante que ele leve o seu documento com foto, certo? O eleitor vai se manifestar da forma que ele acha melhor, representando aquele candidato. A gente sabe que é uma festa, mas é importante que ele lembre que o local de votação é um local onde ele precisa se manifestar de forma silenciosa. Eu estou aqui com minha, sei lá, minha bandeira, eu estou com minha camiseta na cor do meu partido, com o bota do meu candidato, mas que se comporte de forma silenciosa dentro do local de votação, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento também a essa parceria que a gente sempre tem com a Rádio Santa Cruz, né? E também estamos de portas abertas aqui e disponíveis, né? Para qualquer tipo de orientação que vocês acharem que seria pertinente. Muito bem. Então, as informações são essas, Albenesine, e aqui, bem ao lado das urnas eletrônicas, da 16ª zona eleitoral, são quantas urnas que Santa Cruz utiliza? No total, são 117 urnas eletrônicas. Santa Cruz tem um total de 88 sessões. 88, sempre fica algumas ali para, em caso de alguma ocorrência, né? A substituição. Isso, a gente trabalha em torno de 10% desse total com urnas reservas para eventuais substituições, né? Ok. Então, as informações são essas, Albenesine, com certeza, ao aproximar do dia 6 de outubro, nós teremos outros momentos aqui, como estes, para estar sempre reforçando essas informações para a população e para o eleitorado. Bom, agradecer aqui o apoio técnico também de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, é com você, Albenesine. Obrigado.